É a marinha, fuleira! Um print do meu sucerdão Como é que pode? Quer me queimar, meu irmão? Você postou um print do meu friquidão Como é que foi capaz? Quer me queimar, meu irmão? Você que postou Chorei Você que postou Chorei Vai, sobra! É da cartola de vela!